E indo para a finaleira da geleia, botei esse potinho aqui do lado e daí com a escumadeira eu vou tirar o cascãozinho, que essa é uma parte separada, para ela ficar açucaradinha para comer como um doce. Aqui está a nossa geleia, com uma concha, vamos tirar um bocadinho e botar no cascão, para ele não ficar tão seco. Normalmente a gente colocaria isso dentro de uma caixinha de madeira, para deixar ele ficando cristalizadinho. Aqui está pronta a geleia, essa espuminha que fica por cima a gente retira, antes de vazar. Cozinha limpa! Cansou? Cansou! Faria de novo? Não! Faria! Sim! Mentira! Está uma maravilha! Aqui está o nosso doce cascão e aqui está a nossa geleia ou chimia. Veja os níveis que ela reduziu. Um, dois, três, quatro. E agora vou deixar dar mais uma secada e depois vou envazar. Daí ficou babadeiro. Tem uma provadinha, testei no Pires, deixei ela esfriar, tem uma provadinha. Ficou muito boa! Gente, vale a pena! Geleia de jabuticaba. O que é? É doce! Doce é bom! Tchau! Tchau! Tchau!